Amor Selvagem De te domar Feira do cio Posso falejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Sorte o valor da paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor Se derrama Pra saciar O seu prazer Sozinha Que eu me sinto Tomador Da loucura Do desejo Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor Do desejo Desse amor Obrigado.